Tem gente que me acha super sincera, tem gente que me acha super mentirosa. O que você falou é muito grave, você colocou em xeque a minha honestidade como pessoa. Não, eu tenho argumentos, eu levantei uma hipótese, mas eu tenho argumentos sim. É muito bom você ver a pessoa falar, poxa, achei que, sabe, você teve garra, você foi determinado, você fez isso, fez aquilo. Isso é ótimo. Rodrigo, o senhor foi muito criticado em relação a sua dificuldade de comunicação, especialmente pela Alessandra pelo seu lado. Eu acho que você está falando sem ler. Primeiro lê, entende, e depois fala o que a gente tem que fazer, porque você não sabe o que está escrito. Você resolveu isso, vocês já conversaram, como é que isso te afetou? Não, é assim, como eu disse, me perguntaram qual é um ponto fraco que eu considero da minha pessoa, e eu respondi, eu sou um pouco ansioso. E isso daí, às vezes, faz com que eu me retraia, e isso daí, com o programa, eu descobri que eu tenho que melhorar, e é uma coisa que eu vou levar para mim, fazer um curso de ator, alguma coisa. E você está trabalhando isso? Estou trabalhando. Como você aceitou as críticas da Alessandra? Trabalhar com o Rodrigo, eu já disse de cara, que era um desafio muito grande para mim. Desde a primeira tarefa, a gente não se dá muito bem na questão de trabalho. Ela fala, ela é dura, só que eu gosto da Alessandra, fazendo um elogio à parte da pergunta, que eu gosto que ela é sincera, ela fala tudo na cara. Então, se ela tem alguma coisa engasgada na garganta, não fica por muito tempo. A gente não botar alguma coisa sobre o Zoopark aí dentro, mas é um material de escola, entendeu? Não vai ser sobre o Zoopark. Presta atenção, a gente procura outro recurso, não segura o cara e nem promete uma coisa que não vai cumprir. Rodrigo, nós fomos lá em Porto Alegre também, para ouvir a sua família. Eu não sei se teve algum candidato que mais prejudicou, mas a meu ver, na última tarefa dele, foi a Natália Tiburtino. O jeito que você fala é muito estranho. Sabe, é tipo assim, tem que ser um pouco mais... Sua voz parece um pouco também que você está nervosa. É. Para mim e pelas pessoas que comentaram depois, foi uma líder fraca. E quando ela viu que ela estava a perigo de sair, ela acabou colocando a responsabilidade nele. Rodrigo expor, se você manda ele fazer alguma coisa, ele faz, só que ele não passa disso, entendeu? Ele é um funcionário imediato. Você concorda com a sua mãe? E alguns aspectos, falhas que foram comentadas aqui, eu concordo que foi fraco, mas todos cometem erros e é natural. Ramon, quem foi o de pior gênio, o mais briguento de todos, o mais truculento, o mais difícil de se relacionar? E quem era a pessoa mais política, mais boazinha e tal, mais política de todos, de todos da sua equipe aqui? Sim, eu acho que briguento, assim, tem pessoas que têm a personalidade muito forte aqui, mas quem ficou mais marcado de a gente conseguir identificar coisas pessoais foi a Amy. A tarefa que ele passou para mim hoje, só para mim, o dia inteiro, qual que foi? Foi correr atrás do piso e do fundo para o banner antigo. É muito difícil lidar com você, Conrado. Você se afirma como líder, mas eu posso dizer que naquela tarefa, muitas vezes eu me vi ali, durante a própria realização, mais líder que você. Ramon, você sabe que, do ponto de vista da internet, da reação dos internautas, após o programa com a prova da Nestlé Dolce Gusto, nós três aqui fomos muito criticados por não termos demitido você naquela prova. Pela circunstância daquele episódio com um portador de necessidades especiais. É porque eu não posso ultrapassar ninguém na fila. É que eu não posso fazer ninguém passar a fila, senhor. Eu fiquei com uma preocupação extrema, depois daquela prova da Nestlé, de como ficaria a minha imagem, se as pessoas encarariam que eu fiz algo de propósito, que eu fiz algo com má intenção. E isso me fez com que meu desempenho caísse nas tarefas para frente. E falando em Ramon, nós fomos ao Rio de Janeiro também, para ouvir o depoimento da sua família. Apesar do João Dória querer um líder, e ele foi bom nas duas lideranças dele, acho que ele procura alguém que não seja, tipo, que vá, tipo, que crie intriga com alguém, entendeu? Tipo, resolva o seu problema e aí se achar que é aquilo, é aquilo e vai até o final com aquela ideia. Eu dava boas ideias, acho que os meus companheiros sabem reconhecer isso aqui e muitas vezes isso levou a gente à vitória. Só que eu nunca falei demais sobre isso, nunca fui uma pessoa que me expressava demais, fazia marketing pessoal. E eu acho que isso me prejudicou muito no programa, tanto para a imagem externa, quanto aqui para o interior. Mas o marketing é importante também. Exatamente, é. Tanto que eu procurei mudar a minha forma de se expressar e a minha postura agora é outra completamente diferente para eu poder mostrar o meu potencial de verdade. Gabriela, você é a última nessa rodada. Você chegou até o penúltimo minuto em condições de disputar a final do aprendiz. Mas você não venceu. Eles julgaram como um método ilegal que você fez a carona até a estação de trem aqui em Verona. Então, você está sendo desclassificada dessa tarefa. Vamos assistir um depoimento da sua família. A gente nunca vai achar que a demissão de uma filha é justa, mas para mim a Gabriela já entrou no aprendiz como uma campeã. Porque alguma coisa ela cometeu. Como todos que já saíram cometeram alguma falha, ela pode ter cometido uma falha, porque ela é humana. E para mim ela foi tudo de bom no programa e chegou onde chegou porque mereceu. Gabriela, acho que seus pais compreenderam bem e principalmente torceram bem por você. Mas de uma forma equilibrada, né? Sempre. Eles... Tudo que eu sou hoje, João, eu devo a eles. A minha sabedoria, a minha ética, todo o meu caminho trilhado até hoje eu devo a eles. Além de ouvir todos os demitidos, esse foi também o momento emocionante do reencontro com os nossos dois finalistas, Samara e Rodrigo, para que fosse anunciada a nossa última tarefa. A tarefa que pode ser decisiva para determinar na próxima terça-feira, ao vivo para todo o Brasil, quem será o vencedor desta temporada do aprendiz. E ganhar um milhão de reais e a oportunidade extraordinária de ser contratado pela Dória Associados, com um salário anual de 120 mil reais. E agora eu vou convidar para estar aqui conosco a Samara e o Rodrigo. Samara, boa noite, Samara. Boa noite. Rodrigo, boa noite, boa noite. Boa noite, Samara. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós vamos criar aqui uma nova tarefa. E eu vou propor até fisicamente para facilitar que, da Gabriela para cá, vocês possam compor a equipe que vai ser comandada pela Samara. Do Conrado para cá, a equipe que será comandada pelo Rodrigo. A tarefa que vocês vão cumprir é uma tarefa da Fiat. Nesta tarefa, vocês vão realizar, organizar, planejar, produzir um Rally. Este Rally Universitário Fiat. Vocês vão receber o briefing completo deste Rally da equipe de marketing da Fiat e também da Exclusive, que é a empresa que produz, que realiza este Rally. Tanto, olha a responsabilidade de vocês. Ajuda aí, hein, galera? É isso. É isso. Vocês sete tem que ajudar o Rodrigo. E vocês sete vão ter que ajudar a Samara. Eu tenho aqui dois envelopes. Um tem o nome de uma das cidades onde haverá o Rally, que é Sorocaba, não sei qual dos dois. E a outra, São José dos Campos. Vocês vêm aqui e escolhem. Pode ser de cajão na hora. Abram. Rodrigo, você vai para... Sorocaba. Sorocaba. Consequentemente, você e a sua equipe vão para São José dos Campos. A prova vai levar em conta também a criatividade, a regularidade, o desempenho de cada um de vocês no trabalho em equipe e sua Samara na liderança, assim como você, Rodrigo. Vocês sabem que em cada uma das tarefas que nós realizamos aqui, ao longo de todas essas semanas, nós colocamos uma recompensa para a sociedade. Vocês ajudaram todos, indistintamente, a que o aprendiz pudesse oferecer às comunidades mais pobres, mais necessitadas e àqueles que precisam de ajuda e apoio, um pouco de oportunidade. Bom, antes de vocês saírem, eu queria dizer o seguinte. Eu elenquei aqui 13 pontos que nós, ao longo de todas essas semanas, abordamos aqui com vocês. Primeiro, ousar novas soluções. Segundo, manter o equilíbrio. Terceiro, acreditar no seu projeto. Quarto, ter foco. Quinto, trabalhar em equipe. Sexto, ter disciplina. Sétimo, negociar soluções. Oitavo, tomar decisões. Nono, ensinar pelo exemplo. Décimo, ser perseverante. Décimo primeiro, amar o que faz. Décimo segundo, ter vontade de ser o melhor. E décimo terceiro, ter humildade. Tratem de se superar nesta última tarefa do aprendiz universitário. Boa sorte e bom trabalho para vocês. Obrigado. Muita dedicação. Os grandes finalistas já estão definidos. A última grande tarefa já foi anunciada. A final mais emocionante de todas vai combinar a realização de um rally com as expectativas de cada um. Rodrigo Solano e Samara vão dar tudo de si. Quem vai ser contratado? Você vai descobrir na próxima terça-feira ao vivo. A grande emoção de uma final inacreditável está só começando.